Olá pessoal, aqui eu falo Tutorials BK e hoje eu vou ensinar a como emular arquivos ISO ou MDF, ou BIN, ou COI, ou... Primeiro, você tem que ter o álcool instalado ou o Virtual Clone Drive, mas eu prefiro o álcool porque ele é uma ferramenta muito boa, porque você pode queimar DVDs, você pode fazer muita coisa nele. Então eu vou sugerir o álcool, o 120%. Então, agora em MDF, você clica com o botão direito, vai em Mount Image, e pronto, vai estar montada a sua imagem aqui. Você também pode criar mais de um disco virtual, mas isso depende de você. Mount Image, Então foi isso pessoal, tutorial de hoje, álcool 120, como montar imagens ISO. Se eu vier aqui no Virtual Drive, coloca o número e clica aqui, deixa isso aqui marcado, colhe o número de drivers virtuais. O álcool deixa até 31, mas aí você ainda pode colocar o Virtual Clone Drive, e... Vou fazer uma... Um negócio bem grande aí, mas eu prefiro só um mesmo, um número de... Até porque eu acho que isso deixa o PC lerdo. Se você deixar muito, então eu só deixo um. Aí quando eu vou usar mais de um, tudo bem, né? Mas por enquanto é só um. E foi isso pessoal. Mais um tutorial, mais um tutorial SBK. Se você gostou do vídeo, clique em inscrever-se para receber todos os novos vídeos. E... Além disso, mande uma mensagem para mim, eu posso comentar um tutorial que você gostaria que eu colocasse. É... Dê um joinha no vídeo aí embaixo, um like aí. Coloque nos comentários tudo o que você achou do vídeo. Se foi bom, se não, suas dúvidas... Coloque aí.